A Cegonha Preta 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 constrói os seus ninhos em árvores ou em escarpas rochosas. No caso de Portugal, os ninhos em escarpas rochosas situam-se sobretudo na metade norte do território, ao passo que os ninhos em árvores ocorrem principalmente na metade sul. O nome científico desta espécie é Cicónia nigra. Vamos agora ver como se identifica a Cegonha Preta e começamos por ver a identificação de uma ave pousada. As principais características da Cegonha Preta são as seguintes. O bico e as patas são vermelhas, conforme se pode ver nesta imagem. As partes inferiores são brancas, contrastando com as partes superiores que são escuras, quase pretas, com reflexos esverdeados especialmente no pescoço. Quando a ave está em voo, as características que mais se notam são as seguintes. O ventre branco, bem visível por baixo. As asas são pretas. Também esta característica visível na imagem. E por fim, destaque também para o pescoço preto, sendo esta uma característica bastante útil para distinguir da Cegonha Branca que tem o pescoço branco. Seguidamente, vamos ver qual é a área de distribuição da Cegonha Preta. Começamos por ver a distribuição a nível mundial. Este mapa mostra-nos as zonas de ocorrência da Cegonha Preta. A amarelo, temos as regiões onde a espécie ocorre durante a época dos ninhos, ou seja, na primavera e no início do verão. Vemos que tem uma distribuição vasta que abrange a Europa e uma grande parte da Ásia. A azul, as regiões onde a espécie ocorre apenas no inverno, ou seja, a maioria dos indivíduos desloca-se das zonas a amarelo, onde fazem a nidificação, para as zonas a azul, onde passa o inverno. Por fim, as zonas a verde, referem-se aos locais onde a Cegonha Preta ocorre durante todo o ano. Ou seja, existem aí alguns indivíduos que não migram ou só fazem pequenas migrações e, portanto, há uma superposição entre as zonas onde a espécie ocorre na época dos ninhos e onde ocorre no inverno. Vamos ver mais em pormenor a situação na Europa. Na Europa, temos aqui a área de distribuição. Vemos, em primeiro lugar, uma grande mancha que abrange a maioria do centro e do leste do continente e que está integralmente pintada a amarelo, corresponde à principal área de ocorrência da Cegonha Preta na Europa. E depois temos uma pequena área isolada do resto, que se situa na Península Ibérica. E aqui, uma parte dessa mancha está com a cor verde, o que significa que há aqui indivíduos presentes durante todo o ano. Vamos ver mais em detalhe ainda a situação na Península Ibérica. Vemos agora o mapa de Portugal e Espanha. E temos aqui uma mancha que se estende desde o norte de Portugal até quase ao limite da costa sul. e também uma grande parte da metade ocidental de Espanha. Esta mancha tem duas cores, uma parte em amarelo e uma parte em verde, o que significa que há indivíduos migradores e também indivíduos residentes. Voltamos agora ao mapa da Europa e vamos ver, em termos quantitativos, como é que se distribui a Cegonha Preta. Temos aqui um quadro que nos mostra o efetivo populacional em vários países europeus. Os números apresentados referem-se ao número de casais nidificantes. Vemos então que há alguns países que têm números mais expressivos do que outros. É o caso, concretamente, dos países da região do Báltico e do leste da Europa. Temos, em particular, um núcleo importante situado na Polónia, na Bielorrússia, nos países bálticos e na metade ocidental da Rússia. Todos estes países têm um número de muitas centenas de casais de Cegonha Preta, em alguns casos ultrapassa o milhar. Portanto, só estes países têm mais de um terço das Cegonhas Pretas da Europa. Depois, um outro núcleo importante na Turquia, onde a população está estimada entre 1.000 e 2.000 casais. E, por fim, um terceiro núcleo também importante, que é justamente o núcleo que já vimos anteriormente da Península Ibérica, que tem uma população entre 250.000 casais em Espanha e com alguns casais também em Portugal. O resto dos países europeus, que não estão dentro das zonas assinaladas, também têm algumas populações de Cegonha Preta, mas são quantitativamente menos importantes. O total de casais do continente está estimado entre 7.800 e 12.000 casais. Esta é, então, a dimensão da população europeia de Cegonhas Pretas. Seguidamente, vejamos alguns aspectos sobre a situação da Cegonha Preta em Portugal. Começamos pelo Estatuto de Ameaça. De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, o Estatuto atual da Cegonha Preta é de vulnerável. A população de nidificante encontra-se estimada como sendo entre 83 e 96 casais nidificantes. Temos, portanto, um pouco menos de 100 casais no total do território nacional. Existem também alguns indivíduos invernantes que deverão ficar por cá durante todo o ano, não migrando para a África com o resto da população. Quanto à área de distribuição, durante a época de nidificação, a Cegonha Preta distribui-se de forma esparsa pela metade interior do território. Contudo, durante as suas migrações, aparece também com alguma frequência na metade litoral, especialmente junto a zonas úmidas, como estuários ou lagoas, e também junto a cabos e outras formações geográficas mais salientes junto à costa, com destaque para o cabo de São Vicente, no Conselho de Vila do Bispo, onde todos os anos, durante a migração outonal, aparecem algumas cegonhas pretas. No que se refere à distribuição da Cegonha Preta como umidificante, podem ser identificados três núcleos principais de ocorrência. O primeiro, na região conhecida pelo nome de Douro Internacional, que fica no extremo nordeste do país, na zona assinalada a verde. Esta zona corresponde ao vale do rio Douro e seus afluentes, especialmente na zona entre Miranda do Douro e Freixo de Espada à Cinta. Temos uma segunda área de ocorrência correspondente ao Alto Tejo e aos seus afluentes. Abrange a zona conhecida pelo nome de Tejo Internacional e também algumas zonas mais ajusantes, até perto de Abrantes, e ainda o vale do rio Severo, que nasce na Serra de São Mamede. Finalmente, temos uma terceira zona de ocorrência na Bacia do Guadiana, especialmente na parte alentejana, que se estende entre Badajoz e Mértola, abrangendo também aqui alguns dos afluentes, concretamente na zona de Moura, Barrancos, Reguingos de Montserrat e outros concelhos da região. Moura, Barrancos, Reguingos de Montserrat e outros concelhos da região.